Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Mulher Falsa. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, com relação ao tema de hoje, Mulher Falsa, ele me foi sugerido por um de meus seguidores aqui do canal A Casa do Homem no YouTube. Veja bem, amigo, é o seguinte, eu não sei exatamente o que você chama de Mulher Falsa, porque talvez você esteja chamando, na realidade, a Mulher Maliciosa. Eu sei que você está querendo dizer a Mulher Maliciosa, ou falar sobre a Mulher Maliciosa, porque veja bem, Mulher Maliciosa é uma coisa e Mulher Falsa é outra. São duas coisas diferentes, pode parecer a mesma coisa, mas não é, repito, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Mulher Falsa é uma coisa, Mulher Maliciosa é outra. A Mulher Maliciosa, ela usa de malícia, de uma esperteza para conseguir algo. É quase como se fosse aquelas que também gostam de fazer joguinhos, certo? Joguinhos sedutores. A Mulher Falsa é diferente, eu acredito que a Mulher Falsa, ela é mais perigosa do que a Mulher Maliciosa. A Mulher Maliciosa, eu vejo mais como uma mulher infantil. Ela tem uma mentalidade infantil, ela tem um comportamento infantil. É maldade? É, mas é uma maldade em um grau menor do que a falsidade. A falsidade, ela é muito prejudicial e ela pode, inclusive, até pôr em risco a vida de uma outra pessoa. Uma pessoa falsa, ela pode pôr em risco o emprego dessa outra pessoa e até mesmo a vida dela, em último grau, certo? Então, a falsidade é algo grave, é uma falha de caráter. Já a Malícia, a Mulher Maliciosa, ela é mais infantil, dependendo da idade dela, até que você pode dispensar alguma coisa, dependendo da idade. Mas a Mulher Falsa, não. A Mulher Falsa, ela é extremamente perigosa. E dependendo da falsidade dela, do rumo, do foco que ela dá para a falsidade dela, é justamente isso. O que eu disse, pode ser um perigo para a sua profissão, para o seu emprego, para a sua vida pessoal e até mesmo pode pôr em risco a sua própria vida, ok? É isso, eu vou ficar por aqui. Espero ter respondido a sua pergunta. Gente, para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.